Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Estamos aqui para trazer para vocês um daqueles vídeos informativos que nos enche de alegria. Um pastor do Rio de Janeiro, mais precisamente o pastor Alexandre Gossalves, ele foi convidado para falar na Câmara Municipal de Camboruí, em Santa Catarina. E lá, ele, e lá, e nessa reunião, e nessa reunião estava presente vários pastores bolsonaristas, inclusive um que é armamentista e bolsonarista, sim, doente. Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente a essa fala do pastor Alexandre Gossalves nessa reunião na Câmara dos Vereadores, em Camboruí, eu gostaria de pedir a você, mete o dedo no like, deixe o seu recado aí para os pastores de verdade desse país e para os pastores bolsonaristas. Eu não considero o pastor bolsonarista pastor de verdade. Me desculpem, mas essa é a minha opinião. Meta o dedo no like e passa adiante. Vamos ouvir esse momento histórico e a gente volta fazendo análise. Vamos nessa? Dentro da esquerda, uma parte da esquerda, infelizmente, é preconceituosa com o cristão. Bastante preconceituosa. Acham que nós somos os ETs, que nós somos os ignorantes. Tem uma parte assim, que se acha muito inteligente, principalmente a parte da esquerda intelectual acadêmica. É assim que nos trata. Então a gente tem que dialogar com esse pessoal hospital. Olha pessoal, essa forma de você tratar aí, ela está só trazendo mais cisânia. Ela está criando uma divisão. Por outro lado, também, no nosso meio cristão, a ignorância sobre o que seria, por exemplo, a defesa da família. O pessoal acha que defesa da família é apenas pensar na conjugação do casal. Quando que uma pessoa que diz que defende a família, mas vai lá para o Congresso e vota a favor de precarização do trabalho, ela não está defendendo a família. porque ela faz uma pessoa, tem que andar no Uber, dirigir o Uber por 18 horas. Aí chega no domingo, que é o dia que ele podia estar com a sua família, ele não pode estar, ele não tem como ir para um retiro, ele não tem como ir para a igreja, ele não tem como ter um tempinho de sentar e jantar com a sua família, porque o transporte público faz ele andar três horas. Então, defesa da família inclui defender o empoderamento do trabalhador, dele poder ter condição digna de trabalho, um salário digno, ter direitos trabalhistas, que ele tenha férias remuneradas, para ele poder sair com a sua família, com seus filhos, ter creche, ter condições de poder ter o seu lazer, que é tão importante. Se a gente vê lá no século XIX, a gente bota isso aqui nessa cartilha, tem um relato de uma criança de 12 anos que trabalhava numa fábrica. e ela trabalhava na fábrica e ela contava que ela não via o pai dela, porque ela chegava um pouco mais cedo e o pai estava ainda na fábrica, ela dormia, quando ela acordava, ela não via o pai de novo. Então, isso é defender a família? Você não conseguir ver os seus, porque está todo mundo trabalhando, porque é obrigado a trabalhar demais para conseguir pagar as contas básicas da sua vida? Então, esse tipo de defesa da família, que apoia precarização de trabalho, apoia um Estado mínimo para os pobres e enorme para os ricos, eu não entendo que tenha a ver com aquilo que a gente crê no Evangelho. Nós, como cristãos, não temos nada para reivindicar, nós apenas temos para salgar, para trazer uma luz amorosa e fraterna sobre o diálogo, a fim de tentar quebrar esse ódio todo que veio sobre nós, e que está no nosso meio, de pessoas na família, não se fala, na igreja, eu tenho pastores amigos meus de longa caminhada, que não falam comigo, sem eu ter feito nada contra ele, sabe? E a gente perdeu o diálogo, aconteceu, gente. Então, a gente precisa voltar a ser gente, voltar a ser fraterno, a olhar a pessoa como um ser humano amado e criado por Deus, e não como um opositor político. E aí eu encerro dizendo que havia uma época que a gente brigava contra os políticos, chegava, mas o político estava... Hoje a gente está brigando contra os eleitores dos políticos, está brigando entre nós, isso é surreal, a gente tem que parar com isso, de ficar brigando com outro quadro político, eles estão lá, daqui a pouco eles estão se abraçando, e nós vamos ficar brigando por eles, não. De forma nenhuma, a gente tem que manter nossa consciência crítica em relação a eles. E outra, chegou no poder, mesmo que eu tenha votado na pessoa, chegou no poder, acabou, a gente costuma dizer assim, acabou aquela, vamos dizer assim, aquela aura de apoio, a partir de agora é crítico. Porque a igreja, ela lá no Novo Testamento, ela era amada pelo povo, diz lá em Atos, que a igreja, ela tinha simpatia do povo, mas ela tinha a oposição do Estado, o Estado queria matar os cristãos, não era isso? Só que hoje aconteceu o contrário, hoje a igreja está com... o povo tem antipatia da igreja, está enojado, e nós estamos sendo afagados pelo Estado. Opa, está alguma coisa errada, nós temos que voltar a ser proféticos, a ter a simpatia do povo, e ter o Estado olhar para nós e falar, e esse pessoal aí é um pessoal que não adianta, pode dar dinheiro para tudo o que for, que eles não vão se sujeitar, porque eles estão sujeitos a um outro sistema que nós entendemos, e o sistema é o Reino de Deus, que não vamos impor a ninguém, a ninguém pode ser imposto a fé, a fé por aderência voluntária, a pessoa, e o Estado laico, é o Estado que defende todas as fés, e a ausência delas também. E ele é tão laico, que mesmo uma fé, que possa de alguma forma, de maneira genérica, quebrar algum princípio legal, como por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles têm como fé deles, de que eles não devem servir ao Exército. E o Estado brasileiro dá a eles essa opção, de não servir ao Exército, e prestar um outro tipo de serviço, por causa da fé pessoal deles. Então o Estado laico é isso, um Estado que respeita todas as fés, e também a ausência de fé. Esse é o tipo de Estado laico. Eu nunca ouvi alguém falar assim, um cristão falar, bandido bom é bandido morto. Isso é uma coisa que chegava a doer, o coração, o ouvido, porque não era o nosso costume, bandido bom é bandido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É alguém que a gente vai alcançar, recuperar e trazer para o reino e para a sociedade. Era isso que eu via. Desde garoto lá no Rio de Janeiro, nas igrejas, nas regias que a gente fazia, e eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu nunca ouvi um discurso de que a gente tem que andar armado para a gente poder se defender. Eu cheguei a ouvir o absurdo de que não, temos que estar armado, porque se vier a perseguição, nós temos como nos defender. Eu falei, como é que é? Eu aprendi que Estevão, ele foi apedrejado, ele não pegou as pedras e jogou de volta em quem deu nele, não. Ele aceitou ali o martírio, entendendo-se como um cristão. Eu aprendi Jesus falando, ouviste o que foi dito? Jesus falando sobre o Velho Testamento, claramente, não matarás, eu, porém, fugido, não resistais a um homem mau. Se você se encolherizar contra o seu irmão, já estará matando. Olha o nível que Jesus subiu na questão da fraternidade, do amor, né? Nós não vamos abrir mão da nossa fé, nenhum ponto da nossa fé, mas também não vamos impor a ninguém a nossa fé. Esse é o ponto do respeito do diálogo. No respeito do diálogo, eu respeito a sua fé, e você respeita a mim. Olha, pessoal, simplesmente uma fala, assim, histórica, uma fala sensacional, quando ele trata da questão, né, da defesa da família, certo? Defender a família, só naquela, eu canso de dizer aqui, né, que os pastores bolsonaristas, turma bolsonarista, ela defende muito a família naquele aspecto, é, abstrato, ou seja, ela usa o nome de Deus para botar na cabeça das pessoas certas coisas que, é, prende essas pessoas a eles na questão do voto. Mas veja que esse pastor citou a defesa da família na questão concreta. E você pensar na família, naquele momento, que ela precisa ter lazer, que ela precisa ter um bom salário, que ela precisa sustentar a sua família, essa fala dele foi na lata de pastores altamente bolsonaristas que defendem, inclusive, né, o armamentismo. E ele falou sobre isso também, sobre a questão de bandido bom é bandido morto. O Daciolo estava ali quietinho, mas concordou com muitas das coisas que ele falou, certo? Gente, a gente tem que passar bastante adiante, para a gente mostrar que existem pastores de verdade que estão aí para lutar, sim, pela defesa da família. Sim, para fazer aquilo que foi pregado por Jesus Cristo. Gostou dessa informação? Se gostou, não esquece não, mete o dedo no like, deixa seu comentário aí e passe muito adiante. Voltamos a qualquer momento com um vídeo informativo na nossa live. Não esqueça não, para ajudar o canal, você vai ter um botãozinho chamado Valeu ou Obrigado. Você pode colaborar via esse botão. Valeu gente, até mais!